O plantão do jornal Atemporal informa, brasileiro afirma ter matado Josef Mengele, o anjo da morte nazista de Auschwitz. Um jornal londrino anunciou ontem que Elish Edenstein, austríaco de descendência israelita e agente de segurança da Polícia Brasileira do Paraná, sequestrou e matou a tiros o carrasco nazista Josef Mengele. Segundo o jornal, Edenstein foi encarregado no ano passado de uma missão referente às atividades de nazistas fugitivos. Em Tel Aviv, a notícia da morte de Mengele foi recebida com ceticismo, enquanto em Viena, Simon Weissenstall, que dedica a vida à caça de criminosos de guerra nazistas, disse não acreditar em absoluto nas afirmações de Elish Edenstein. E só o confronto das impressões digitais poderá comprovar se Albert Friedrich, o homem morto, seria mesmo o nazista Josef Mengele. E aí E aí E aí Amém.